Olá! Se você quer saber mais sobre o que é ataxia, fique até o final do nosso vídeo que hoje vamos falar sobre o tema. Olá, tudo bem? Meu nome é Dr. William Rezende, sou médico neurologista, fundador da Clínica Regenerati e no meu canal falo sobre vários temas sobre neologia geral, dor, sono, Parkinson, emoções e toda semana temos o Neuronews, no qual recebemos e passamos para vocês as últimas novidades do mundo da neurologia. Se você quiser receber novos vídeos, se inscreva em nosso canal, clique no sininho que irá ter a notificação de novos vídeos. A ataxia vem primeiro a definição que significa fora de ordem. O A é de negação, vem do grego, e o táxicos vem de ordem, vem do grego de ordem, ou seja, falta de ordem. A ataxia significa falta de ordem. E a falta de ordem pode ter várias implicações, tanto em falta de ordem dos movimentos, como também falta de ordem dos pensamentos, tá? As ataxias, elas têm implicações e definições fundamentalmente motoras, mas hoje em dia nós sabemos que as doenças que afetam o cerebelo também afetam os lobos pré-frontais, que afetam também o pré-planejamento dos movimentos e dos pensamentos. Bem, então, ataxia, já que é a falta de ordem, significa que tudo pra gente fazer um movimento, a gente não tem só o ato em si. Nós temos toda uma criação de uma sequência de ordem de ativação de um músculo que vai levar a contração e o relaxamento do outro lado, e depois a frenagem. Por exemplo, se eu vou levar a mão pra pegar esse copo, o copo tá aqui nessa mão, e eu vou trazer a mão pra cá, o movimento da mão tem várias coisas, a aceleração, a frenagem, a atingir o alvo e pegar. E pra isso, tem muitos músculos que estão sendo ativados e desativados. Tem os da mão, dos dedos, do punho, do cotovelo, do ombro. E todos esses músculos têm um grau de ativação deles, que ele inicia o movimento, o músculo contrário relaxa, e depois vai ter uma frenagem desse músculo, porque senão, se eu não tenho essa ordenamento pra trazer a mão, ela pode passar, ela pode errar, ela pode vir mais forte, ou então vem insuficiente, pega errado. Isso tudo é ataxia. Quando a pessoa tem uma desordem dos movimentos, tá fora de ordem, por exemplo, se a pessoa vai fazer o índice nariz, ela, pra trazer a mão, ela erra, custa acertar e acerta. Se ela vai tentar trazer um dedo no outro, ela passa o dedo ou não acerta, ou então se deixa um dedo pertinho do outro, o dedo nunca que fica perto do outro, ela tem erro toda hora. Essa falta de jeito pra acertar um ponto, tipo, não vai tentando e não acerta, chama dismetria. E não acertar o alvo, ou então vir acima, ou vir um pouco, ou a pessoa tem uma decomposição do movimento, traz aqui um pouquinho, vem pra cá, vem pra cá, até acertar. Ou se ela vem e chega aqui e começa a tremer bastante. Também isso tudo é da ataxia. A ataxia, ela gera vários sintomas. O que que envolve o que fala ataxia? Pode ser tanto de tremor, como decomposição do movimento, ou falta de ordenamento em movimentos repetitivos, como a mão. Quando a gente faz esses movimentos alternados e repetitivos, a pessoa que tá táxica não consegue fazer as coisas direito. Uma mão vai, a outra não vai, e aí fica desordenado, fica fora de ordem. Isso chama de diáduco-cinesia. A pessoa pode ter dificuldade na fala. A articulação da fala está desordenada. Ela vai tentar falar... Ela fala com explosões de voz ou uma fala, às vezes, não regular. Que ela vem, sobe, depois desce, depois agarra ou treme. É a falta de ordenação na fala. Isso também é uma fala atáxica. A pessoa vai engolir, ela tem ataxia pra degutir. Ela tenta várias vezes e tem uma dificuldade no ordenamento dos passos da deglutição. Que pra deglutir é uma sequência de passos. A gente não pensa, mas é uma sequência de passos automáticos. Isso tudo, quem que dá a ordem para que todos esses movimentos sejam macios e ordenados e funcionais, é o cerebelo. O cerebelo é aquela parte daqui de trás do cérebro. É como se fosse o pequeno cérebro. E toda a função dele é criar uma ordem nos movimentos. Mas não é só nele. Existem várias formas de ataxia. que quem envia sinais para o cerebelo processar, se o envio das informações para o cerebelo estão alteradas, o resultado final do cerebelo também fica prejudicado. O cerebelo recebe informações tanto dos labirintos para saber qual que é a posição que nós estamos no corpo, que o corpo e a cabeça estão no espaço, para que ele ordene os movimentos. Ele também recebe informação de todas as articulações e de todo o corpo para saber como que está posicionado cada parte do corpo. Que uma pessoa, mesmo sem olhar, ela sabe muito bem como que estão as suas pernas, como é que estão as suas articulações, como é que está cada posição do seu corpo. E essas informações vão todas automaticamente para o cerebelo para manter a gente na postura correta, da forma correta. O cerebelo recebe informações que estão chamadas de proprioceptivas, ou propriocepção, do labirinto e mais a da visão. A visão e o cérebro trazem informações para o cerebelo. São as três principais fontes de informação que o cerebelo tem. em cima dessas informações, ele calcula o tanto que cada movimento tem que ser feito. O tanto que cada músculo tem que ser ativado ou não para que o movimento seja funcional. Então, justo como a gente tem alterações tanto no cerebelo quanto nas vias sensoriais que vão para o cerebelo e como também no labirinto, a parte vestibular, a gente tem três tipos de ataxias. As ataxias cerebelares, a ataxia sensorial e a ataxia vestibular. Dentre as ataxias cerebelares, a gente classifica em duas principais. A ataxia axial, é que corresponde à parte mais axial do corpo, a pessoa tem mais dificuldade para andar, ela abre as pernas, ela anda que nem bêbado, andando com as pernas mais alargadas. E ela tem dificuldade de manter o tronco, que ela fica meio que balançando para lá e para cá, que ela fica cambaleando. É a parte axial, a parte central do corpo. E a apendicular, que são os apêndices do corpo, das mãos e das pernas. Que a pessoa tem dificuldade para escrever, ela tem dificuldade para acertar um dedo no outro, ela tem dificuldade para acertar o dedo no nariz, ela tem dificuldade para fazer movimentos finos, ela tem dificuldade para passar a água de um copo para o outro, ela tem dificuldade em movimentos finos, tanto da mão quanto dos pés. Se for para acertar o calcanhar no tornozelo ou no joelho, a pessoa tem dificuldade na métrica fina dos apêndices do corpo, tanto das pernas quanto das mãos. E temos a parte da ataxia sensorial. A parte sensorial pode ser tanto que afeta a medula, que seria do funículo posterior, que é uma parte da propriocepção, como também de polineuropatia, que a pessoa perdeu a inervação periférica dela toda, tanto das mãos quanto das pernas. E se não chega a informação de posição das articulações e do corpo para o cerebelo, ele tenta compensar com a visão. Ele compensa com a visão, mas ainda assim está ruim. Se tira a visão, aí ele não dá conta. E temos também a ataxia vestibular. Na ataxia vestibular, o paciente perde as informações do labirinto, que vem pelo nervo vestibular, pode ser tanto por lesão do labirinto quanto do nervo, e a pessoa fica atáxica. E ela compensa com a visão e com a propriocepção, mas ela fica dando confusão também por falta dessa informação. Ela também tem ataxia vestibular. E quais são as principais causas de ataxia? Bem, antes das principais causas, você que conhece alguém que anda aí com as pernas meio abertas, desequilibrado, não consegue acertar nada, toda hora deixa cair as coisas, não acertam nada, todo incoordenado, fala meio estranho assim, a pessoa escreva nos comentários para a gente discutir sobre o que mais possa ser a ataxia, ou se você mesmo tem uma ataxia, escreva para a gente debater mais sobre o tema. Deixe nos seus comentários suas dúvidas sobre o que mais pode ser a ataxia. Dentre as principais causas de ataxia, nós temos a principal, que são as focais, que seria a pessoa que teve um AVC no cerebelo, ou teve um traumatismo no cerebelo, que a pessoa caiu, bateu a cabeça e lesionou o cerebelo, ou a pessoa teve um tumor no cerebelo, teve uma lesão no cerebelo, é o que a gente chama de lesão focal, e a lesão focal pode ser em qualquer uma das vias, tanto cerebelo, quanto nervo vestibular, como no funículo posterior. Se a gente teve uma lesão focal, ou seja, de vascular, infecção, teve um tumor, um trauma, se você danificou aquela estrutura, vai ter a deficiência do dano daquela estrutura. Pode ser também por intoxicação. Intoxicação também é uma das grandes causas, uma causa comum de se ter lesões que geram ataxia. E sendo que a mais comum de todas é do álcool. Quem bebe muito, experimenta o que é uma ataxia transitória, quando ela está sob efeito de uma intoxicação alcoólica. A pessoa tem dificuldade para andar, tem dificuldade para ficar em pé, tem dificuldade para falar, porque ela está sob intoxicação aguda do álcool. Mas pode ser intoxicação crônica. A pessoa que está bebendo álcool a vida inteira, muito tempo, ela lesiona cronicamente o cerebelo, e fica com danos permanentes. Se a pessoa também pode estar intoxicada por lítio, o lítio é um medicamento psiquiátrico, usado como estabilizador do humor, e se ele fica acima de 1,6 no sangue, ele pode começar a dar ataxia e intoxicação no cerebelo. E pode ter também medicamentos anticonvulsivantes, que ficam em doses muito elevadas, como a fenitoína. E doses muito elevadas, muito tempo, ou doses extremamente elevadas, podem dar danos permanentes, como de lesões cerebelares. Outro tipo de medicamento, que doses muito elevadas podem causar danos, é, por exemplo, o metronidazol. O metronidazol, especialmente usado venoso, em doses altas e tempo prolongado, ele pode causar lesões cerebelares e causar ataxia. Uma causa comum de ter também ataxia, e essa é comum, mas em idosos, é a deficiência de vitamina B12. A deficiência de vitamina B12, ela pode dar degeneração combinada, afeta a medula, e pode também afetar o cerebelo. E isso gera ataxia, dentre outros vários sintomas. O hipotireoidismo também pode causar ataxia, tanto por conta da polineuropatia, como afetar o cerebelo. Também existe uma doença neurológica, do acúmulo de cobre, que é a doença de Wilson. Ela pode gerar várias coisas, dentre uma delas também pode ser ataxia. Existe também a ataxia pelo glúten. Pessoas que têm, como se fosse o espectro da doença celíaca, que ela tem doença autoimune relacionada ao glúten. Um dos fenômenos que são conhecidos, bem dentro da neurologia, do espectro da autoimunidade ao glúten, é ataxia. A pessoa tem um grau de ataxia ao glúten. E, com isso, a pessoa fica desordenada. Ela fica com o problema atáxico. Basta reconhecer, fazer os exames, retirar o glúten da alimentação, que a pessoa melhora. A pessoa também pode ter um fenômeno de autoimunidade, como anticorpos, anti-GAD, ou também pode ter sintomas paraneoplásicos, que a pessoa tem algum tumor, algum câncer, alguma coisa, que causa sintomas atáxicos. E é o sistema imune que está atacando o cerebelo e as células cerebelares. E esse ataque do sistema imune gera ataxia. E se a gente detecta o tumor, a gente retira ele e dá imunoglobulina ou plasma félix. E a ataxia para. Uma outra causa de ataxia é, por exemplo, a ataxia episódica. A ataxia episódica é uma canalopatia, é uma alteração dos canais de sódio e potássio, que dependendo do nível de potássio no sangue da pessoa, a pessoa fica mais atáxica, treme, fica incoordenada. Uma vez que descobre isso é uma doença genética, a gente pode tanto mudar a alimentação, como dar medicamentos que controlem o nível de sódio, estabilizam a membrana e a pessoa parece ficar atáxica. Existe também a deficiência de vitamina E. A deficiência de vitamina E pode causar também ataxia. Bem, e tem as ataxias hereditárias, que são várias, várias, várias. Sendo que uma das mais comuns é a ataxia de Friederreich. Existem as ataxias espinocerebelares, que são várias, as escassas, e por aí vai. Bem, se você tem, já viu, ou suspeita de ter uma ataxia, escreve nos comentários, busque um médico especialista em estudos e movimentos, dê um like em nosso vídeo, veja outros vídeos do nosso canal e compartilhe o nosso vídeo, pois conhecimento, quanto mais compartilhado, melhor para todos.